Bom dia, como é que está sendo o seu dia? Espero que esteja tudo na santa faria de Deus. Vamos trabalhar hoje, dia sábado. Passei uma semana inteira aí na correria. Faz uma coisa faz outra, quase não tive tempo de me sair gravando aí, tá? Relatando o que estava acontecendo aí na minha vida. Mas graças a Deus, hoje eu estou mais tranquilo. Estou montado na minha motocicleta. Estou dando rolê por aí. Vou dar uma trabalhada. Eita, tem jeito, a gente tem que trabalhar. Parado não podemos ficar. Bom, quero aí levantar um assunto aí meio rapidão. Pois já estou chegando no meu povo de parada. O povo tem falado no meu escapamento. O barulho é demais e perturba muito. Não assim, os vizinhos. É mais a esposa mesmo. A esposa que eu ando de motocicleta está na dívida. Ah, está moto 40. Ah, está moto 40. Olha, carro rebaixado. Moto 40. Ah, está pegando aqui o pezinho lateral. Com a varizade lateral do chão está bravo. Voltando lá. Moto rebaixada. Pô. Carro rebaixado. Moto 40. É o gosto. Como diz a palavra gosto. Gosto é que nem puro. Cada um tem o seu. Às vezes você que está me ouvindo aí você tem gosto com jogar videogame. Você gosta. Você gosta de outro homem. Você gosta de sua mulher. Pô. Eu não tenho nada a ver com isso. Cada um é cada um. Eu não vou desprezar você por causa disso. Eu gosto do escapamento barulho. Eu gosto de andar. Geralmente eu não paro num lugar só e fico flutando válvula, fazendo bagunça num lugar só. Apesar que foi um encontro motoqueiro, uma coisa assim, é diferente, né? Porque ele já é encontro especializado para aquilo. Mas eu andando na rua aí, eu não paro para ficar fazendo barulho. Geralmente, quando eu estou andando, ela está fazendo barulho. Então, quer dizer, é para o meu ego. É para o meu gosto. Não estou me fazendo isso aí por prazer, ficar sacanindo os outros. Não. Som alto. O cara gosta de som alto. Põe lá, gastei seus barão lá no som do carro. Põe um som nervoso no carro. E... O que ele vai fazer? Ele vai pôr o carro na rua, vai andar. Vai andar devagarzinho e vai tocar o bigode o som mesmo. Vai andar tranquilo. Tudo cegadão. Ele vai se assentar. Os outros se vão ver. Vão ver o somzão dele, vão curtir o somzão dele. É... Olha lá, o som do cara é chique, é bacana. Então, cada um tem o seu gosto. Já tem uns tiozão aí que é o negócio dele andar carro original, sem barulho. Tem som alto, somzinho aqui, esradinha filha ainda, antigo. É assim. Cada um é cada um. Olha lá, os moleques ali, aquelas bicicletas aí. Pô, bicicleta nem valeu mais que minha moto. Mas, pô, os moleques... Muguinhos não podem ter carteira, então não podem ter moto. Eles podem comprar o barco daquela, velho. Deixa eu ver, é gosto mesmo, velho. Eles podiam estar fazendo outra coisa, uma bicicleta mais simples lá e... Mas eles querem se perguntar, velho. É gosto. Não tem jeito. Então não fala do meu porra, do meu escapamento, caralho. O meu escapamento é meu. É parte que vai lidar de mim. É parte do meu ponto, já. É, velho. Cara, eu sempre tive... Não sei quanto tempo eu tive moto, pai. Eu sempre tive o sonho de ter um escapamento, cara. Assim, mais ensaladinho, mais gostosinho. Eu mandei fazer caprichar mesmo. Falei, ó, eu quero um caprichado. Vai lá, faz um caprichado pra mim. O cara foi e fez um caprichado mesmo pra mim, velho. Caprichou mesmo. Ficou legal pra porra, velho. Que foi mesmo. Agora eu não vou poder andar com o outro. Capa, mas... Ah, velho. Não pode, hein, velho. Você vê, 400. Reimaginado. É, 400, 450. Não, velho. E aí? Meu tempo é o moço. Olha lá. Você tem um carro aí. Vamos proer. Um carro difícil de achar. Um Fusca. Se você tem um Fusca aí, 76, 77, e você quer dar um up dele lá. Ele é todo original. Você quer dar um up, quer colocar um, roda, sei lá, 15, 16, 17. Aí o povo olha pra você e fala assim. Rapaz, você é louco. Eu tô me avisando da... Do... 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 Ih, rapaz. Eu tô me avisando da moço. Eu tô me avisando da moço, cara. Eu queria ter um... 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 Cara que é assim, não é assim, ué. O cara não... Não comprou uma caravana lá, velha, que não tem nada pra trabalhar. Ele podia comprar um carro mais novo. O cara tem que comprar. Pra... Pra... Você fala aí, pra quê? Mas o cara quer uma caravana, velho. Ele não quer. Eu tenho... Eu tenho a oportunidade de pegar um motos, né, velho. Uma Hornet. Eu não quero. Pra quê? Pra quê? Pra eu ficar... Fudido? Se eu for chegar no lugar pra abastecer, não vou ter nem 10 não pra abastecer. Ah, para, meu. O negócio é andar, obviamente. É o que nós tem, é o que nós tem, né. O que nós tem, nós vamos usar. Beleza? Ah, é uma discussãozinha básica aí. Meio revoltado com as coisas aí, mas... A semana chegou, nós vamos passar pra vocês. Beleza? Um abraço. Fui.